Maroto de Pobre Maroto de Pobre Na escola de samba da vila É onde ele vai estudar Ensaia o ano inteiro Tem provas no carnaval Ele desce dos morros, ele vem das vilas e chega à cidade Alegra os turistas, recebe os aplausos da sociedade Se criar novos pasos, criar nova agenda ou compor um samba Está aprovado, recebe os garotos e toma de banda Na escola de samba aprende a rir Aprende a sofrer, aprende a sambar Mas não sabe ler, doutor, seu destino Qual será? Maroto de Pobre Só pode estudar em escola de samba Ou ficar pelas ruas Jogado ao léu Implorando a bondade dos homens Aguardando a justiça do céu Seu lápis é sua baqueta Que bate o seu tamborim Ninguém olha este coitado Senhor, qual será o seu fim? Na escola de samba da vila É onde ele vai estudar Ensaia o ano inteiro Tem provas no carnaval Ele desce dos morros Ele vem das vilas e chega à cidade Alegra os turistas Recebe os aplausos da sociedade Se criar novos pasos, criar nova agenda ou compor um samba Está aprovado, recebe o garoto e toma de banda Na escola de samba aprende a rir Aprenda a sofrer Aprenda a sambar Mas não sabe ler Doutor, seu destino Qual será? Na escola de samba aprende a rir Aprenda a sofrer Aprenda a sambar Mas não sabe ler Doutor, seu destino Qual será? Na escola de samba aprende a rir Aprenda a sofrer Aprenda a sambar Mas não sabe ler Obrigado por assistir.